Aliás, tu viu a movimentação lá no Heriberto Ilse? Criciúma acabou de postar nas suas redes sociais, no seu Instagram. Acabaram os ingressos. Acabaram os ingressos. O Juno tá lá. Acabaram os ingressos. Vamos lá com o Juno. Pro Vasco, né? O Juno está lá no estádio Heriberto Ilse. Conta pra gente dessa mobilização aí, Juno. Boa tarde. Uma ótima tarde a você, João Paulo. A você, Renato Semensat. A todos que estão acompanhando o BG Criciúma. Essa é a movimentação. Uma movimentação bastante intensa. Desde hoje pela manhã. E sim, Semensat. Agora há pouco, inclusive, apareceram aqui alguns torcedores do Vasco. Tinha um cidadão aqui, que inclusive com aquele sotaque carioca, né? E ele falou, pô, tem que fazer alguma coisa. Acabaram os ingressos. Eu falei, acabaram sim. 1.900 ingressos disponibilizados pra torcida do Vasco. Esses já se esgotaram. Vou aproveitar, tá chegando aqui o Fernando Criciúma. Conhecido colecionador. Fernando, você veio pra cá pra garantir o ingressinho aqui. De quem? Tá na mão aqui o ingresso cortesia, inclusive infantil. É, o ingresso da minha filha é o primeiro jogo. Ela tem três anos, né? Eu sou sócio, conselheiro. E a minha filha nunca veio no estádio. Então, tinha uma expectativa grande de levar ela no jogo. E bom que vai ser num jogo especial, com uma vitória do Tigre, pra entrar no G4, secar o Grêmio. E o carioca fazer o quê, né? Tá sonhando, tá sonhando agora com o G4, com acesso já? Ah, eu sou iludido, né? Eu sempre sonho. Sempre vai dar. Eu já tô vendo os próximos jogos. Vamos entrar no G4 e não vamos sair. O importante é na 38ª rodada. Lá no final a gente comemorar. Mas assim, o time é bom. A diretoria tá toda empenhada. A torcida tá junto. E a gente vai lotar o Herberto Wilson. Vai fazer a festa mais bonita aí. A torcida mais top de Santa Catarina. Pra todo o Brasil ver. Que a gente é carvoeiro. Bacana, Fernando. Ele pegou a camisa nova agora aqui. Essa aqui que é homenagem aos 75 anos do Chris Schumann. Show de bola. Vem pra cá, Nado. Que eu quero mostrar aqui pra você como é que funciona o sistema. Tinha aqui agora há pouco uma situação aqui de senha, né? Mas agora nem tá mais aqui presente. Deixa eu ver se a gente acha aqui o nosso glorioso Clayton Ramos. Se ele tá por aqui por dentro. Porque ele estava ajudando o pessoal, inclusive, aqui na fila. O Clayton já deu uma saída daqui. Mas o fato é que a turma tá chegando. Deixa eu falar aqui com o cidadão. Opa, tudo bem? Bom dia. Falando aqui do nosso balanço geral. Seu nome? Marciano. Marciano, vem pra cá acertar a carteirinha, comprar o ingresso. Como é que é? Eu sou sócio, compra pra terceiros. Pra família. Pra terceiro, pra família. É. Esse jogo aí, qual a tua expectativa, Chris Schumann e Vasco? As melhores possíveis, né? Temos que prestigiar, né? Nosso Chris Schumann representa o nosso estado, né? Nosso estado também. Então, temos que prestigiar. E vai dar Chris Schumann com certeza. Bacana. Aqui também tem uma mesinha bem atrás do Marciano. Aqui a gente percebe. Essa mesinha é o pessoal que vem pegar as carteirinhas, é isso? As carteirinhas, cortesinha infantil, cortesinha pra cadeira também. Então, movimentação desde de manhã? Sim, desde cedo. A Maria Eduarda aqui, que é atendente, também tá por aqui. Também tem mulher presente aqui. Posso pegar uma palavra tua? Bom dia, teu nome. Bom dia, Adriana. Adriana, e aí? Vem pra cá pegar o ingresso pra terceiro, infantil, como é que tá? Vem pegar o infantil e a meia entrada. Você é sócia já? Meu esposo é sócio. E a expectativa pra esse jogo? Ah, é toda pra nós, né? Ciúme. Lotar o estádio? Lotar o estádio. Bacana. Essa é a movimentação aqui no estádio Heriberto Luiz. A gente percebe que a fila vai aumentando. Ela já foi até um pouco maior hoje pela manhã, até por conta dos torcedores do Vasco da Gama. Mas como agora não há mais ingressos à disposição pra torcida do Vasco, fica assim dessa forma. Torcedores do Criciúma ainda chegando pra buscar ingressos infantis, cortesia, chegando também pra acertar a carteirinha. Muita gente vem aqui na secretaria pra acertar a carteirinha também. E também pra compra dos últimos ingressos. Tudo isso concentrado aqui na secretaria do clube. A movimentação da forma que está, da maneira que está, eu imagino que não teremos mais ingressos à disposição entre hoje e amanhã. Lembrando, torcedor pra comprar ingressos agora só na torcida do Criciúma, vem presente aqui na própria secretaria do clube ou no site Minha Entrada. Mas sim, estádio lotado pra sábado. João, Semensat com vocês. Legal, bacana toda essa movimentação do torcedor. Isso é bom demais, né?